Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu estou aqui na Sodimac. Para quem não conhece a Sodimac, ela é um depósito de construção enorme. Igual o de Sico, o Center Castilho, esses outros aí. É de departamento, né? E eu estou aqui no departamento de cortinas, porque nós acabamos de pintar o quarto novamente, deixamos limpinhas, paredes, tudo, só que eu quero muito trocar minha cortina. Então eu trouxe vocês juntos para dar uma olhada nas cortinas que tem aqui e me ajudarem a decidir qual eu escolho. Eu vou tirar fotos, pegar os tamanhos, os preços, tudo. E quando chegar em casa, eu vou tirar as medidas certinhas para poder vir e comprar, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui, que é muito importante para nós. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Clicou, ficou cinza pronto. Você já faz parte da nossa família. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar as opções que a gente tem aqui. Olá pessoal, elas ficam todas lá em cima, né? Para a gente poder ver. E aqui embaixo a gente pega pelo número, né? Então, por exemplo, aqui ó, essa daqui ó, número 11. Ela é de voal branca. Aí você vê aqui a medida dela, né? Que é 1,40 por 2,20. Vê o número 11. E aqui ó, é o número 11. R$ 79,90. E aí você pega a sua cortina. É assim que funciona aqui. Essas são da Home Collection. A marca dessas cortinas. Vou mostrar as opções que eu gostei bastante, ó. Eu gostei dessa daqui, ó. Ela é branca com cinza. Tem 1,50 por 2,40. Ela é número 4. Essa daqui, ó. Vem a amostra do tecido aqui fora. Olha que legal a embalagem dela. É de tecido também. Ela é de algodão. E ela tá custando R$ 199,00. Essa daqui do lado diz que é infantil. É Kids, pra quarto de criança. É azulzinha com branco, que é essa daqui, ó. É bem bonita também. Ela é de algodão. Bem gostoso o tecido. Eu quero uma cortina assim mais clara, pessoal. Porque eu gosto de deixar a janela aberta do meu quarto. E a cortina fechada. E eu gosto da claridade. Então, se eu comprar a cortina blackout ou com forro, aí o quarto vai ficar muito escuro. Eu gostei dessa opção aqui também, ó. Achei bem bonita com essas flores. O tecido é bem gostoso também. Ela é a número 12. O i35 por R$ 2,20. Ai, a número 12 é essa aqui, ó. R$ 79,90. Tem bastante disponível. Ela é de poliéster e metal. Ela é poliéster. Metal é por causa das argolinhas. A outra opção que eu também gostei foi essa daqui. Essa daqui eu achei linda, na verdade. Olha que linda. Bem bonita, né? Tem esta cor branca. E tem esta outra cor que eu gostei mais, que é um creme. Bem clarinho. Na verdade, no vídeo vai aparecer branca. Mas dá pra ver a diferença, ó. Essa é creme e essa é branca. Só que a creme não tem disponível. Só a branca. Ela é a número 5. R$ 1,40 por R$ 2,30 de poliéster. Olha lá, ela é bem bonita. Número 5 tá aqui, ó. R$ 129,90. Mas só tem a branca disponível. Aqui a outra é número... Essa daqui é a número 13, ó. Então no número 13 só tem branca. Não tem creme. É isso aí. Então essa daqui só tem a branca, mas eu achei muito bonita. Uma outra que eu achei muito bonita foi essa também, que é um creme também. Um pouco mais escurinho que o outro, ó. Tá vendo? Bem bonita também. Bem bonita também. Bem leve. Ela é a número 7, também de poliéster, com R$ 1,40 por R$ 2,20. Aqui, ó. R$ 79,90. E tem disponível. Tem bastante. Todas elas vêm com as argolas de metal. Outra que eu achei bonita são essas cinzas. Olha que bonita essa daqui. E ela não fica um cinza forte, pesado, porque ela é de poliéster. Ela é fininha. Não tem forro. R$ 1,40 por R$ 2,20 também. É o número 15. Aí o número 15 a gente tem aqui, ó. R$ 99,90. E também tem disponível. Outra que eu achei bonita é essa aqui. A número 8, também de poliéster. R$ 1,35 por R$ 2,20. Olha que linda. Cinza, muito bonita. Esses desenhos são em branco. Isso aqui tem a minha cara. A minha cortina da sala, ela tem flores. Eu acho linda. A número 8. Aqui, ó. R$ 79,90. E também tem bastantes unidades disponíveis. Olha lá. E também vem com as argolas de metal. A única coisa que eu tenho que ver é se essa medida aqui, da largura de 1,35, ela fica boa lá no meu quarto. Ou se vai ficar pequena. Ou se tem que ser essa de 1,40. E tem essa também de 1,50, que foi a primeira que eu mostrei pra vocês. Então, essa medida eu tenho que tirar pra ver qual vai ficar melhor lá. Eu gostei de todas essas opções. Tem essa daqui lisa também, ó. Branca. Mas eu gosto mais as com detalhes. Essa daqui é número 16. Ela tem 1,45 por 2,50 de poliéster também. Vamos ver se tá disponível aqui. Número 16. Aqui, ó. E tá bem em conta. R$ 49,90. Tem bastante disponível também no branco. Aí, pessoal. Tem essas outras opções aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é pra quarto de criança. A roxa, a azul turquesa e o rosa. Estão aqui, ó. Olha lá, ó. Home Collection Kids. Tem... Qual que é a medida dela? 1,50 por 2,30. Ela é 100% algodão. Ah, ela é... Ela é mais escurinha. Ela não é tão transparente. Eu acho que ela nem chega a ficar transparente. Essa daqui tá linda. Linda, 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 linda. Rosa também. Aí, aqui tem disponível rosa, tem verde, azul, roxa. Bem bonitas. Qual o preço delas? R$ 117,00. E tem essa daqui também. R$ 14,00. Vou ver se ela tá... Se tem lá no... Pra mostrar pra vocês ela aberta. R$ 1,35 por R$ 2,20. Ela é de Jaguar, é isso? Poliéster também. Ela é mais grossa. Número 14. Não tem o preço aqui. A número 14 tá como essa daqui. Então não vai ter ela disponível. Realmente... Não vai ter ela disponível lá em cima. Bom, são essas as opções aqui que eu achei bem bonita. Tem essa outra também que eu achei bem bonita. Ó, R$ 69,90. É a única que tem dessa daqui. Ela é... Que cor é essa daqui? Véu. R$ 1,40 por R$ 2,20. É tipo um camurça, pessoal. É bem bonita também, ó. Tem flores... Folhas. Bem bonita. A camurça também, as folhas. É a única que tem disponível. O preço tá bem legal. R$ 69,90. E ali tem algumas de cozinha. Cortina. Bem bonitinhas também. Essa primeira aqui, ó. Parece que é de café. Eu não alcanço ali. Aí aqui a gente tem outros modelos, né? Porque tem cortina pra todos os ambientes. Ó lá. Cortina de voal. Cortina de tecido. Blackout lá no fundo. Aqui tem persianas. Vários, várias cores, vários tamanhos, modelos diferentes. Inclusive, eu comprei a persiana do quarto de brinquedos aqui. Ela é bem legal e o preço também foi bem em conta. Olha essa aqui que bonita também, pessoal. Bem bonita, hein? Poliéster, R$ 1,35 por R$ 2,20. Número 4. Essa aqui, ó. R$ 99,90. Olha que bonita. Gostei, hein? Poliéster. Gostei dessa opção também, hein? Achei bonita a cor. Bem moderna. Essa aqui, ó. Deixa eu abrir ela de novo. Ah! Deixa eu abrir ela aqui. Essa daqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Lá no início, a número 14, é ela. É linda também. Só que ela está como número 11 aqui. Por isso que não tem o preço lá. Ela está no lugar errado. Ela está aqui, ó. Exatamente a mesma cortina que eu mostrei pra vocês lá na frente. R$ 1,35 por R$ 2,20. R$ 99,90. Muito bonita a opção também. Essa outra também. Olha que linda. Gostei dessa também. Ela é creme. R$ 1,40 por R$ 2,20. Aqui ela está. R$ 99,90. Gostei de todas essas opções que eu passei pra vocês. Preciso medir certinho lá pra poder... Essas daqui são de sala. São mais pesadas. São mais pesadas. Maiores. Olha que bonitas. Então, preciso medir lá certinho. E ver qual a opção que eu vou pegar pro meu quarto. Coloquem aqui nos comentários qual que vocês gostaram mais. Olha essa que legal. Ela tem um desenho de flores. Bem bonita. Que número que é essa? 14. Mas essa é a mais grossa. Mais grossa. R$ 1,35 por R$ 2,50. Eu quero ela mais fina. Como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar a cortina fechada. Cadê o número 14? Está até o número 12 aqui. Aqui, ó. É essa aqui. Olha essa também. Acho que dá pra ver no vídeo os desenhos. Creme. Bem bonito. Ela é branca. E os desenhos bordado é creme. Bem bonito. R$ 27,90. Ela deve ser pequenininha. Tem que dar um e 40 por R$ 2,50. Vários modelos lindos. Gostei das cortinas daqui, pessoal. Então, se vocês gostaram também, deixe um like, que é muito importante pra nós. Bom, agora eu vou lá pra casa, pra poder medir o espaço certinho, algumas opções aqui, ó, inspiração. Pra poder medir o espaço certinho. Pra poder medir o espaço certinho e decidir qual eu vou pegar. E vocês deixem aqui nos comentários qual dessas opções que eu mostrei pra vocês, que vocês gostaram mais. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.